A sessão de investigações da Polícia Civil de Lagiado cumpriu o mandado de prisão contra dois homens nesta terça-feira no bairro Bom Pastor. Contra eles constava mandado de prisão por sentença condenatória por crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Trata-se do caso de desvio de pneus da Prefeitura de Lagiado, fato eixo que ocorreu no ano de 2005. Ainda segundo a polícia, outros dois que também foram condenados não foram localizados, mas seguem as buscas. Os que foram presos ontem, após procedimentos de praxe, foram encaminhados ao sistema prisional. Nas segundas-feiras, agentes da sessão de investigações já haviam prendido uma ex-agente penitenciária através de mandado de prisão, sendo sentença condenatória por crimes de tráfico. Ela foi recolhida ao presídio de Guaíba. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti